Uma criança ficou ferida em um acidente entre uma van escolar e um carro na rodovia MG 050, no trevo de acesso ao bairro Nova Piuí. De acordo com a sargento Ana Elisa, da Polícia Militar, o motorista da van também se feriu. Ele e a criança foram socorridos pelo SAMU para o pronto-socorro da Santa Casa de Piuí. A Polícia Militar foi acionada para atender esse acidente de trânsito, envolvendo um veículo particular e uma van de transporte escolar de criança. A princípio, as informações que a gente tem é que tem uma vítima adulta e uma vítima criança, todas a princípio leve. O condutor do veículo particular nada sofreu, foi somente os danos materiais no veículo dele. As causas do acidente serão apuradas posteriormente. E, no mais, a Polícia Militar vai fazer o registro da ocorrência. Posteriormente, a gente vai até o pronto-socorro verificar a real situação das vítimas. E, no mais, providenciar para desobstruir a via o mais rápido possível para evitar novos acidentes. De acordo com o empresário Alexandre Mansur Abrantes, motorista do carro que se envolveu no acidente, ele seguia pela rodovia MG 050 no sentido à cidade de Pimenta, quando, ao passar pelo trevo, a van escolar, que é de uma empresa terceirizada pela prefeitura de Piuí para fazer o transporte dos estudantes, não respeitou a placa de pare e avançou, atingindo o carro no lado esquerdo. A van, em vez de parar, ela atravessou direto no trevo e me pegou na minha lateral. E aí a gente fica meio atordoado, né, porque foi um susto e um impacto muito forte, aonde ocorreu um corte na cabeça de uma das crianças que estava na van. E o SAMU chegou, acho que em 15, 20 minutos, e deu os primeiros socorros. E eu estou aqui aguardando agora terminar a perícia para poder, quando tirar o veículo aqui da pista, e resolver com o proprietário, né, para poder solucionar. Mas, graças a Deus, não teve nada, né, não teve acidente mais grave, né, não ocorreu nada com ninguém mais grave. Então, isso também favoreceu, né, foi só um susto. O senhor não se feriu? Não, não... estou sentindo uma dor aqui, mas está tranquilo, nada demais, não tive nada, porque o airbag, ele foi fatal para poder evitar qualquer tipo de danos maior, né. Não foi possível ouvir a versão do motorista da van, já que ele foi encaminhado ao pronto-socorro. Uma funcionária da empresa responsável pelo transporte relatou para a nossa reportagem que uma monitora escolar que também estava na van no momento do acidente foi levada para o pronto-socorro se queixando de dores abdominais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.